...de inteira a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Xixi no parque, querendo que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros, ou não, nobres, leveiros, músicos, reconquista! Os homens que são metade homens e metade monstros, coisas do além, eles brasileiros, regras gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, eles da arte, eles da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, eu não sou do cinema, enfim, que você vai dirigir, tá convidado! Xixi no parque, a Júlia Amada Silênica! Bem-vindos a mais um programa Geração Y. E aí, Luca? E aí, Marisa? Pois é, hoje a gente continua a nossa saga, dando continuidade às questões políticas. Não fomos embora, não fomos emitidos, não saímos, estamos aqui. E praticamente no horário, né? 17h15. Só 15 minutos de atraso. Só um quarto do programa. É isso aí. Mas hoje, pra compensar o nosso atraso, a gente vai continuar a falar de política. Hoje, com o Jean Carlos, né? Que é estudante de jornalismo. Isso. E aí, tudo bem? E com o Pedro Serrano, que também é representante do Juntos. Semana passada a gente teve a Evelyn, né? Evelyn. E a amiga dela, pra falar sobre... Aí ela falou um pouco sobre Juntos. E aí a gente deu um adendo sobre essas questões agora políticas. Porque estamos às décadas... A conscientização dos jovens, né? Na política. Daí hoje a gente vai falar um pouco também sobre ficha limpa, esclarecer algumas dúvidas do pessoal aqui, que não foram respondidas na semana passada. Falar um pouco também com o estudante de jornalismo. Como que ele vê a emissão da opinião da imprensa, ou pelo menos a imparcialidade da imprensa que deveria existir em situações políticas. Eu acho que também está colocando um publicitário, né? Pra falar um pouco sobre essas campanhas. Será que tem um publicitário vagando aqui pelas dependências da TV? Eu acho que tem um. Vou procurar. Olha, olha que experiência. A nossa estagiária vai procurar ali um publicitário. Eu acho que tem um ali da Faculdade das Américas. É, então ele deve estar por aí. Porque a publicidade pega pesada agora na onda eleitoral, né, Lucas? Sim, sim. Então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Juntos, rapidinho, pra galera que não assistiu o programa semana passada, pra se inteirar um pouco. Claro. Não, primeiro a gente agradece muito poder vir aqui, pro Juntos poder falar de política, e com jovens principalmente, é sempre muito legal. É o que a gente mais gosta de fazer, na verdade. O Juntos é um movimento de juventude que existe no Brasil inteiro, que surgiu na metade do ano passado, no mês de junho, e que busca agregar estudantes tanto universitários, como eu, eu sou estudante da USP, como estudantes também que estudam nas escolas, ou que se envolvam em iniciativas de cursinhos populares, e também jovens trabalhadores, que não necessariamente estudam atualmente, mas que querem se movimentar pra construir uma política de maneira diferente. Então, uma das campanhas, por exemplo, que a gente está tendo esse ano, justamente nesse clima todo de política, que tem junto com as eleições e tudo, é uma campanha pra que a juventude ocupe a política. A gente tem dito que é necessário ocupar a política, porque enquanto os jovens não se colocam nesse espaço, não tomam pra si o seu próprio futuro, na verdade, os velhos políticos que têm todos os problemas, que a gente sabe que continuam surfando na onda, e a gente só se dá mal, né? Por isso que é o Juntos. Legal, né? E, assim, uma das dúvidas também, eu vou até citar aqui o Rafael, a Priscila, que estão comentando, como é que essas pessoas que não estudam na USP podem se engajar um pouco mais do Juntos e fazer parte dessa organização? Ah, legal. A gente busca sempre fazer uma atuação muito grande nas redes sociais e na internet também. Nos vários lugares onde o Juntos existe, no país como um todo, a gente sempre estimula a mobilização direta, então manifestações, protestos, formas de mobilização de fato, de exigir do poder público, seja das prefeituras, seja da reitoria de uma universidade, do diretor de uma escola, melhoria nas condições de vida dos jovens, né? Mas aqueles que não têm contato direto com a gente, ou que, às vezes, moram numa cidade, num estado, onde não existe o Juntos ainda, ou mesmo numa região da cidade muito distante, onde estão a maioria das pessoas que fazem parte do coletivo, são completamente convidados para participar com a gente nas mobilizações virtuais que a gente faz, e na atuação que a gente tem nas redes sociais também. Então a gente tem um site, tem página no Facebook... Existe alguma sede do Juntos, não? Não. Até porque o Juntos também era um movimento estudantil, né? Mas ele tomou uma proporção muito grande, acabou se tornando um movimento juvenil. Isso é legal porque não só os estudantes de universidade, de escola pública ou particular, mas qualquer pessoa que seja engajada ou ali que simpatize com a causa, pode participar. Isso é muito bacana. E claro que hoje, através das redes sociais, fica tudo muito mais fácil. Tem ali Facebook, tem fanpage, tem site também? Tem site. Qual site? Juntos.org.br Olha que bacana. Bacana. Você falou aí que você... É uma das coisas que você mais gosta de fazer, é falar sobre política e tal. Eu queria saber do nosso ilustre convidado ali, qual seu interesse por política? Se é um assunto que você gosta, é um assunto que você não costuma dar opinião, o que você acha disso? É, não tanto quanto o Pedro, né? O Pedro, engajado nessa luta, nessa causa, mas eu acompanho alguma coisa assim de política, apesar que não é muito o meu foco, né? Mas eu gosto da política, leio alguns clássicos aí, Maquiavel, Locke, Hobbes, até para saber e acompanhar como eram as políticas antigas no século XVI, XVII, para você entender o que é política hoje, né? E o Brasil está muito longe, né? De tudo aquilo, dos ensinamentos europeus, que são aqueles ensinamentos... Maquiavel, que era italiano, é o pai da... Maquiavelismo, né? Dessa coisa escancarada que é a política de hoje, né? Eles já diziam há tanto tempo atrás, tudo que acontece hoje, então... Só vai aperfeiçoando, mas não mais muito assim aprofundado. Você que faz jornalismo, que futuramente vai também ser um dos donos aí da mídia, de poder falar e comunicar, semana passada a gente falou sobre pesquisa, pesquisa eleitoral, quanto ela é influenciável para a pessoa que de repente você deixou de votar em alguém porque ele não tem chance, ou você vota em um para não deixar o outro ganhar. A pesquisa é uma só das outras coisas. Você como jornalista, o que você vê nos veículos de imprensa que não há uma imparcialidade? Você acha que é muito manipulador? É... Isso é complicado, né? Falar sobre as pesquisas. Porque a gente sabe que na realidade essas pesquisas aí que existem, muitas vezes são encomendadas por canais de TV, que na realidade querem manipular a política em determinado estado ou no país, né? No caso de São Paulo, a gente vê aí explicitamente o... É notório, né? Esse contrapasse, assim. A gente até comentou muito isso semana passada. Até que ponto o Ibope influencia? Até que ponto? E aí agora essa pergunta vai para você, que é estudante de jornalismo, que aí tem toda... Tem essa questão agora também que você não precisa ser um jornalismo, formado para atuar na área, que tem a internet, que as pessoas, elas começam a se engajar mais, ou qualquer um começa a se sentir no direito do dom da palavra ali, de falar, de opinar uma opinião, de opinar ou de expressar uma opinião. Começa a questão do Ibope. Você acredita que realmente o Ibope consegue manipular e influenciar a grande parte da população? Porque o que falta ainda é informação, né? Mesmo vivendo numa demanda excessiva de informações. Não só informação, né? Informação sincera. É, a informação ela tem, mas... É, a informação é real. Quanto ela é limpa? Olha, Marisa, eu acho que... Ela é imparcial. Todas as pesquisas... Essas pesquisas políticas, elas são imparciais por quê? Hoje, eu vendo, assistindo, acompanhando, até... Vendo essa causa do... Do Paulo... Pedro, desculpa. Eu tô com o Paulo aqui. Pedro e Paulo. É, Pedro e Paulo. E até com essas causas, você vê que... Hoje em dia, a política, ela é manipulada. Por quê? Eu vou votar nunca... Pessoas que não têm um acompanhamento da mídia ou político, vai chegar e vai falar assim, pô, em que eu vou votar? Ah, não, eu vou tendenciar a votar nesse partido ou nesse partido. Ou não, vou votar em quem está ganhando. Talvez a pesquisa, ela já existe como marketing puro, né? Pra influenciar as pessoas que estão ali numa margem de erro, não sabem se vota no A, se vota no B. E, na realidade, através das pesquisas, faz com que a maioria esteja sempre com o mesmo candidato, que é aquele candidato que está sendo veiculado, né? Como primeira opção nas pesquisas. Porque elas querem se sentir válidas, né? Então, assim, já que eu sou obrigada a votar, então eu vou votar pra fazer a diferença. Não vou sair daqui pra votar num partido que, assim, não vai significar nada. Não vai ganhar, né? Vou votar. E, na realidade, os jovens, porque tem aí algumas opções, jovens, pessoas que talvez estejam dispostas a renovar a política em São Paulo, mas, quando você vê a pesquisa, você pergunta pra círculos de pessoas, as pessoas gostam das propostas, querem votar, mas, devido ao Ibope, ou os outros canais aí de pesquisa, acaba tendenciando àquela que está ganhando, pra não perder, ou não votar em branco, ou não jogar o seu voto no lixo. Eu acho que essas pesquisas, realmente, elas manipulam. E você, Pedro? Qual é a sua opinião? Eu sou estudante de ciências sociais, então eu até estudo um pouco na minha graduação essa questão das pesquisas também, né? Como se fazer isso? Eu acho que o problema, como vocês colocaram, não é nem da pesquisa em si, que muitas vezes é uma aferição da opinião da população, mas é a repercussão que se dá a ela. Então, a maneira como ela é utilizada, dependendo do momento da eleição, como a partir da pesquisa você busca manipular o voto da pessoa, através do chamado voto útil, muitas vezes, em que a pessoa deixa de votar no programa político que ela mais acredita, pra votar no menos pior, ou alguma coisa assim, né? E também a repercussão diferente, como muitas vezes é dado pra candidatos ao longo do processo. Acho que você tem uma pesquisa que você afere quais são os candidatos que, aparentemente, vão ter mais voto do que os outros, não tem problema a princípio. Agora, o problema é que isso seja uma ferramenta utilizada pra mídia pra dar mais repercussão pra aqueles que estão na frente, menos pra aqueles que estão atrás, quando a eleição deveria ser, na verdade, um momento em que todos têm espaço igual pra expor as suas propostas, né? Seu projeto político e, a partir de então, a população escolher. Pode-se dizer que é impossível, né? Se dizer que a política é uma ação interativa mesmo, né? Que as pessoas possam participar, que o público, o eleitor em si, possa ter real consciência de quem ele tá votando. Porque, como a gente já discutiu na semana passada, tem a questão partidária, a questão das coligações, e agora essa questão do voto útil também. Que você, pela questão do Ibope, de repente você acaba votando num candidato que você nem conhece o plano de governo dele, nem sabe qual o programa que ele vai fazer na gestão, e você vai lá e simplesmente vota. É, tem muito isso. Falando um pouco dessa conscientização, a Priscila pergunta aqui, o que vocês dois acham de movimentos mais pesados, onde há protestos com passeata, se dá pra se manifestar de uma forma mais pacificadora? Ou seja, existe muito esse preconceito. Inclusive, a gente teve uns convidados aqui, há um tempinho atrás, que falaram, que meio que insinuaram que quem faz greve é maderneiro e tal, que não deveria ter um apoio das autoridades a isso, porque era um movimento muito radical. E daí essa pergunta é se existe um outro jeito de protestar que não com isso, com esse barulho. Olha, eu acho que a maioria das pessoas que se envolvem em mobilizações diretas, então numa passeata ou numa greve, na verdade nem desejariam participar disso. Um trabalhador, por exemplo, que tem que parar de trabalhar, fazer uma greve, muitas vezes corre o risco de ter o seu salário cortado, de não conseguir sustentar a sua própria família. Ou mesmo uma pessoa, quando vai pra Avenida Paulista fazer uma manifestação, às vezes está perdendo a oportunidade de estar em casa, descansando, assim por diante. Acho que a questão, na verdade, é que sempre que um movimento político necessita ter uma ação direta, significa que ele não tem espaço dentro da institucionalidade e ele não tem espaço na política como ele é feita hoje em dia para se expressar. Então ele tem que fazer isso de uma maneira diferente. O Juntos acha muito importante que os jovens participem de mobilizações diretas, porque a gente acha que, infelizmente, hoje em dia, a política não dá espaço para que todos os jovens manifestem a sua indignação, construam a sociedade da maneira como eles acham que é melhor, possam usufruir da sua vida da melhor maneira possível, com transporte, educação, lazer, cultura, todas essas questões. E a única maneira de transformar isso, a gente acredita, é através da nossa luta. Todas as grandes transformações que aconteceram no mundo e que continuam acontecendo no mundo hoje em dia, a gente tem visto para fora do Brasil várias coisas, né? Mobilização no mundo árabe, com revoluções democráticas, derrubando ditadores muito antigos. No próprio Estados Unidos, o lugar onde às vezes a gente olha e acha que lá não vai ter nada, porque é todo mundo muito, sei lá, de direita, muito imperialista, tendo a questão do ocúpio Wall Street, né? É muito protagonizado pela juventude também. A gente acha que essa é a grande maneira que as pessoas podem ter para conseguir as coisas. Recentemente, por exemplo, muitos estados do Brasil e o Juntos esteve envolvido nisso bem ativamente, tiveram mobilizações, por exemplo, contra o aumento das tarifas dos ônibus, como aconteceu em São Paulo no ano passado, mas aconteceu em várias cidades do Brasil como um todo. E se não fosse muitas vezes a manifestação de rua, aquela coisa que às vezes assusta um pouco as pessoas, às vezes as conquistas não seriam possíveis, né? Reverter o preço. O que não quer dizer que a gente não tenha que dialogar com a população nesse processo, isso eu acho muito importante. Você falou aí que a política não dá muito espaço para os jovens, interagirem nisso. Mas você não acha que essa brecha não existe porque o número de jovens preocupados com isso é muito pequeno ainda? Porque, por exemplo, o Juntos, você vê em geral, é uma minoria. Sim. É, o número de pessoas que fazem parte do nosso movimento ainda é pequeno se comparado com a totalidade dos jovens. Eu acho que isso é um pouco relativo. Porque talvez hoje em dia muitos jovens se afastem da política como ela é feita na grande política. Como a gente vê na televisão, como a gente lê no jornal. Burocratizadas. Exatamente. Ficarem fugidos do problema. Exatamente. Agora, o que não quer dizer que quase todos os jovens, se não todos os jovens, não sintam no seu dia a dia os problemas que tocam a sua vida. Então, todo jovem percebe, por exemplo, quando mora na periferia, que o tipo de cultura produzida na periferia é marginalizado em relação à cultura produzida no centro. Todo jovem que tem que ir, por exemplo, para a escola todos os dias, uma escola pública, e percebe que as condições, inclusive de infraestrutura, mas de ensino também, são muito piores em relação a uma escola particular, percebe que tem um problema na sua vida. E eu acredito que a saída para essas coisas é sempre uma saída política. Então, cara, a política é menos da maneira como você disse, né? Burocratizada ou corrompida, suja, né? Para a gente usar uma palavra mais real mesmo, né? Mas a política é como uma maneira de a gente resolver os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, da gente se apropriar dos espaços públicos para conseguir tomar o futuro na nossa mão, né? É um pouco assim que a gente enxerga a política. E para você, Jean, como é que é esse momento agora, esse momento eleitoral, com as pessoas que convivem ao seu redor? Você que é estudante de jornalismo, certamente tem vários colegas da mesma área, e tem de outras áreas também. Como é que é essa aceitação desses jovens, que não, de repente, alguns podem até fazer, mas a grande maioria não faz parte de nenhum movimento juvenil ou estudantil como o Pedro? Olha, assim, pelo convívio, os amigos, as pessoas, hoje em dia, a forma das pessoas se indignarem ou reivindicarem algumas coisas, é através do Facebook, né? Então, muita gente, muitos amigos, muitas pessoas que não escrevem para blogs ou para jornais e revistas, eles acabam manifestando essas opiniões através do Facebook. Porque, hoje em dia, o Facebook é uma ferramenta... Hoje em dia, não, né? Desde quando foi criado, o Facebook é uma ferramenta muito importante. Mas ela é uma ferramenta para quê? Para você divulgar, para que haja democracia. E eu acho que pessoas que não estão ligadas a movimentos, assim como o Pedro, e outras pessoas, o Cooper Street, enfim, elas têm uma grande ferramenta ao lado delas, que é a geradora de pautas, que eu digo, o Facebook é a geradora de pautas. Porque quando você tem várias visualizações naquele determinado assunto, automaticamente os meios de comunicação, eles têm que informar sobre esses movimentos. Então, eu acho que eu, particularmente, eu posto algumas coisas no Facebook, apesar de o jornalista ser imparcial, né? Eu não posso ser tendencioso ao A, nem ao B. Tenho minha opção política, mas prefiro não optar. Essas manifestações, eu e vários amigos, nós fazemos através de páginas, né? Criamos páginas no Facebook. Então, eles fazem o movimento e nós repassamos a mídia, enfim. Nós temos o papel de informar. Tudo que a gente escuta, vê, nós utilizamos muito o Facebook, Twitter, YouTube, que são os canais do YouTube, divulgando o trabalho. Uma vez, recentemente, eu escrevi... Eu tenho um blog, se alguém quiser acessar aí meu blog, é jj.blogspot.com.br E lá eu falo um pouquinho sobre esse meu mundo, né? E o mundo de cada um, que são os estudantes, enfim, da política. Utilizo o blog, utilizo também o Facebook, Twitter. E lá no blog eu escrevi sobre a Primavera Árabe, a Primavera Brasileira, né? Que aí eu peguei referências a toda a Primavera Árabe, todas as ditaduras que caíram através do povo, da manifestação do povo, do boca a boca. No Oriente Médio é muito difícil a parte da comunicação. Eu acho que é fundamental todos nós reivindicarmos, porque se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, as pessoas que estão no poder hoje, na década de 60, eram revolucionárias, né? Saíram aí com luta armada, tanto a nossa presidente Dilma, né? E entre outros, José de Seu, Fernando Henrique, e muitos outros estiveram, né? Diretas já, e hoje estão na política, né? Então é uma coisa assim que o mundo gira. E através disso nós temos que usar essas ferramentas, que é sair para as ruas mesmo, já sair em outras passeatas. Aproveitando que você está falando disso, deixa eu já emendar aqui a minha pergunta. Você acredita que depois da internet, de todas essas redes sociais, conseguiu se proliferar ainda maior esses movimentos? Mas assim, na presença física mesmo. Porque de repente quando você faz um evento, usando o Facebook agora, você vai lá, cria um evento e tal, uma manifestação, uma passeata, 50 mil pessoas marcam presença. 300 aparece. É. Você acha que ainda tem um déficit muito grande das pessoas acreditarem na proposta e irem? Ainda tem muito pouca informação, as pessoas ainda vão muito pelo modismo, ah, isso daqui está em voga, então eu vou lá marcar a presença, mas eu nem vou comparecer. Ou o que que falta, na verdade? Para essas 50 mil pessoas, de fato, comparecerem e ali se manifestarem e fazerem essa passeata, não só essa manifestação, essa mobilização, através dos curtir ou de compartilhar uma página. Porque aí também a gente entra um pouco para o comodismo, né? É muito cômodo a gente pegar ali uma opinião e compartilhar, e assim, não grande parte, mas ainda um percentual, nem questiona, nem quer saber a origem real. Por isso está esse BOP, por isso está essa coisa tão fake de a gente olhar essas propostas, esses programas de governo, serem tão mal estruturados e as pessoas estarem ali em primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso é muito... Bombardieres, menino. Uau! Mas, não, eu acho essa questão muito importante. Estava ouvindo você falar e lembrando de uma questão, não sei nem se vocês sabem, devem saber, mas o processo da Revolução no Egito, por exemplo, que derrubou o Mubarak, começou através de uma divulgação no YouTube de um vídeo que tinha um policial reprimindo de uma maneira muito violenta um jovem e conseguiram gravar isso, colocaram na internet, isso começou a ser compartilhado loucamente, todo mundo foi tomando conhecimento, daí começaram a chamar a manifestação, chamaram a manifestação achando que ia ter 5 mil pessoas, teve 300 mil. Mas, sabe o que é o mais foda disso? É que, assim, é que quando acontecem essas manifestações é porque teve um impacto muito forte, por exemplo, aí o policial que não pode fazer isso e, de repente, ele estava lá, sabe, denegrindo uma pessoa fisicamente ali, ele não estava... É muito forte. Aí as pessoas tomam as dores reais, mas quando as coisas ainda são um pouco superficiais, por exemplo, quando o policial de um parque pega um skatista que está ali passeando num lugar que propriamente não, oficialmente, não pode ser utilizado, e aí ele vai e derruba esse cidadão e aí acaba denegrindo e humilhando ele na frente do filho de 5 anos ou 50 mil outras histórias que a gente escuta, aí isso toma uma repercussão muito grande ou do estudante que, sei lá, do ator que estava passeando na Paulista e daí o cara... O cara aleatoriamente está passando, aí pegou lá no meio de uma manifestação, sei lá, foi dar tchau e levou uma porrada. Aí você tem 100 mil compartilhamentos, aí você tem ali de repente o que ele fala se torna uma opinião fatídica, ele vira ali uma referência, mas uma pessoa que está ali embasada e tal e de repente está um pouco mais contida não toma essa... Por quê? Por que tem que ser... reduzir isso na mobilização... É, numa violência, sabe? Num ato mais cruel. Eu acho que isso mostra que o Facebook e as redes sociais são todas importantíssimas, mas elas também têm uma limitação, né? A gente costuma falar muito que a nossa militância é nas redes e nas ruas, nas redes sociais e nas ruas. Tem que ser casado, né? Claro que a rede social por si só, ela já cumpre um papel muito importante na questão da informação, como você estava falando, todos nós estamos falando aqui, né? De espalhar informação e tudo, mas se isso não se traduz no protesto, na mobilização, em reivindicar as coisas de uma maneira mais efetiva, eu tenho certeza que os grandes governantes do país não devem acessar muito o Facebook, não devem acessar muito o Twitter, eles ficam preocupados às vezes quando a gente vê ele na frente da casa dele ou do palácio dele, daí é que a coisa pega, né? Então, acho que o melhor caminho que a gente tem é usar muito as redes sociais, o Junto é muito entusiasta das redes sociais, mas como uma ferramenta para levar a gente para a rua e uma ferramenta para nos organizar. Porque também não dá para depender só de quando tem um fato político, como você estava falando, quando acontece uma coisa muito chocante, daí a gente vai para a ação. É importante que a gente saiba responder às coisas chocantes, mas é importante também que no nosso dia a dia a gente se organize em torno daquilo que nos sensibiliza. Então, está numa escola, tem que ter um grêmio, está na universidade, tem que ter um DCE, um diretório central, tem que ter um centro acadêmico, está no seu bairro, tem que ter uma associação de bairro, muitas vezes jovens se organizam em torno da igreja também, grupo de jovens, tudo isso é muito importante e as redes sociais têm que complementar, eu acho. É isso aí. O André lhe pergunta aqui, a luta dos Juntos é a longo ou a curto prazo? Traduzindo assim, se vocês vão brigar sempre por uma mudança, como alguns chamam, mudança no sistema, aquela luta, e para mudar meio que um todo, ou se não, é uma medida de cada vez, não, hoje a gente vai brigar por uma medida tomada com o transporte público, hoje vai ser o caso do Pinheirinho, hoje vai ser o caso das eleições. Acho que são as duas coisas casadas, para a gente... É, uma leva a outra. É, uma leva a outra. Mas hoje, qual é a atual luta dos Juntos? A gente, o Juntos se caracteriza... O Juntos, hoje em dia, a gente tem um mote que se chama Juntos por Outro Futuro, porque a gente quer construir um futuro diferente para os jovens do país como um todo. Antes disso, continua também, mas antes disso, o nosso mote principal era Juntos, Juventude em Luta. E a gente costumava dizer que onde tinha luta de jovem, a gente se enfiava. Então, recentemente, tiveram muitas mobilizações em torno da questão do Código Florestal, ou da construção da usina de Belo Monte no Pará, por exemplo, e o Juntos sempre tentou fazer muita coisa em relação a isso. A gente ia para o Congresso Nacional nos dias de votação, fazia plaquinha de protesto... E conseguiu modificar alguma coisa no cenário? É difícil, né? É difícil porque não depende... Inclusive, não depende só da mobilização dos jovens, depende da mobilização da sociedade como um todo também. Um pouco da atuação do Juntos é para tentar movimentar a sociedade como um todo, e não só os jovens também. Muitas vezes, se a gente não consegue, naquela situação em específico, a nossa reivindicação, a gente consegue, por outro lado, conquistar muitas mentes, muitos corações que, dali para frente, vão sempre se engajar para transformar as coisas. Mas a gente se envolveu muito também na questão dos aumentos da tarifa, como eu falei para vocês, a luta da educação como um todo, pelo acesso, então, a questão das cotas sociais, das cotas sociais nas universidades públicas, nas universidades particulares também. Todas essas questões são muito importantes, porque daí a gente consegue casar, como você estava falando, aquela luta mais imediata, mais de agora, com uma luta mais de longo prazo. No longo prazo, Juntos é um coletivo que se identifica como um coletivo anticapitalista, a gente fala. A gente acredita que é muito difícil para um jovem ser feliz no sistema como ele existe hoje em dia. Agora, isso não significa que a gente só faz uma luta em abstrato, que só fala a palavra de ordem, que só fica gritando e não faz nada. Significa que, na nossa opinião, é difícil ser feliz nesse sistema e isso se traduz em coisas reais no nosso dia a dia e é por isso que a gente se mobiliza. Eu fiz uma pergunta semana passada para as meninas e para os nossos estudantes que estavam aqui, que, assim, como vocês tiraram o título de eleitor? E agora eu vou fazer para vocês. Foi dada a obrigatoriedade da idade ou... Olha, obrigatoriedade da idade. Ou vocês já tinham... Você, no caso, eu tinha esse pensamento engajado e para você, Jean, como é que foi, assim? Não, agora eu tenho que tirar ou... Não vi a hora, assim, de poder tirar o título. Ó, eu vou começar e depois o Pedro termina. Eu tirei meu título com 16 anos porque já queria votar. Não foi obrigado. Não fui obrigado. Tirei com 16 anos porque já queria votar até como forma de reivindicação. Só que aí você faz 16, você faz 17, você faz 18, 19, 20... E aí você vai observando que... o seu voto, ele faz diferença. Só que ele não faz tanta diferença quando você tem uma sociedade toda alienada, né? Que é o que eu... Até é uma coisa que eu acredito que é a alienação da sociedade através da mídia, né? Então você tem aí toda a preparação política, agora falando no âmbito político, você tem toda essa preparação política da mídia, né? Pra quê? Pra você desenvolver um sentimento nas pessoas de alienação. Então eu vou comprar esse produto porque esse produto já tá desde... já tem 40 anos no mercado. E eu vou votar em tal pessoa porque essa pessoa já está 58 anos no poder, né? Como o nosso digno presidente do Senado, né? Sarney, está 58 anos no poder. Ah, um pouco, pô. É muito... Muito. E hoje em dia, né? O presidente do Senado lutaram juntos, era Sarney, Collard e o presidente Lula em 1989. Clube do Bolinha ali. Era o clube ali que estavam disputando. Os três se odiavam, né? E hoje eles se amam. Mas... Quando você tirou o título com 16, era presidência, prefeitura? O que que era as eleições? Olha, eu não vou lembrar. Se eu não me engano, era o governo, era pra governador. Não entendi? Você votou em quem? Não precisa falar. É... É... É melhor não falar. Se arrepende, é uma pessoa que você não votaria hoje. Olha... Não, eu votei nessa pessoa e votaria de novo, tá? Que é um... É... Caradinha. Na realidade, se você quer que eu fale, eu fale. Eu votei, eu votei no Alckmin, no Geraldo Alckmin. E aí, se você perguntasse, ah, Jan, você votaria no Serra pra governador? Não. Votaria no Alckmin porque eu acredito nas propostas dele. apesar de todas as privatizações, enfim, todos os problemas que você vê em outros partidos também. Mas é o que chega mais próximo aí do que eu acredito. Deixa eu pegar só esse grande pra fazer uma pergunta aqui antes que a gente perca isso. É... Que muitas pessoas falam, inclusive eu, por um lado, acredito nisso. Fica assim, meio que o cara ali que tá concorrendo, ele independe muito. Eu acho que a partida... As propostas do partido e o cara nada mais é que um fantoche. Então, de repente, você não vota em um, mas vota no outro, mas, na verdade, o que importa é o partido e não adianta o cara ter ideia se o partido não deixar, se o partido manipular aquele cara a fazer alguma coisa. E aí, você, como tá engajado também, tal, eu queria saber que vocês, que não só estudam sobre isso e tal e estão ali mais presentes, existe essa opinião na cabeça de muitas pessoas e, de fato, é isso? O candidato independe do que importa é o partido? Eu acredito nisso. Assim, não completamente. É claro que existe o pessoal e o perfil, mas acho que não é o que determina. Porque o partido é o que tá por trás do candidato e o partido é que tem, de fato, poder quando aquele candidato chega num cargo público. isso é mais gritante ainda no caso da eleição proporcional, como a gente fala, ou pra vereador ou pra deputados, né? Quando é eleição de presidente ou quando é eleição de prefeito. Quando, na verdade, o seu voto, ele não vai exatamente só pra pessoa que você escolheu, mas ele vai pra uma chapa toda. Então, quando você tem uma coligação de mais de um partido, três, quatro, às vezes tem lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, o candidato favorito tem uma coligação de mais de 20 partidos. Se você vota em qualquer um desses, você dá o seu voto pra essa chapa. E daí, os primeiros que ficarem nessa chapa é que são eleitos. Então, eu acho que é muito importante. Agora, infelizmente, inclusive pegando esse gancho da mídia que a gente estava falando, a maneira como a mídia repercute, ou mesmo como os candidatos se apresentam, não é através, muitas vezes, de um programa político, eu acho. Eu acho que é através da construção de uma personalidade. Então, a gente vê, as grandes candidaturas normalmente têm um financiamento, aqui em São Paulo, as três primeiras candidaturas, pelo menos, todas elas têm um financiamento de mais de 70 milhões de reais. É ostentador. É. Significa que daí você constrói, você constrói imagens de super-heróis, né? De candidatos para ser um super-herói. Quando a gente começou o programa, que aí eu mencionei de vir um publicitário aqui para falar também, porque a maneira que são feitas essas campanhas eleitorais, o estudo que se tem para pegar publicidade pesada em cima disso, é bizarro. É assim, é humilhante. Ó, tem uma pergunta aqui vindo da Amanda, Amanda Silva. inclusive eu já compartilhei com isso que ela está falando, porque surgiu um movimento no Facebook, é... Chute seu cavalete hoje. Que é você, ali, como uma forma de protesto também, você destruir aqueles banners e tal de polícia. Olha, ela pergunta se vocês dois já praticaram isso e abre a pergunta também para mim e para a Marisa. Ah, legal. Vocês já fizeram isso? Não, olha... Ai, que legal. Olha, mas eu não. Não, eu acho que esse tipo de ação individual, ele não leva a nada. Se você chuta um cavalete, a pessoa vai lá depois para o cavalete e levanta, ou se você quebrou o cavalete, a pessoa faz outro, tem muito dinheiro e tudo isso. Então, eu acho que a ação coletiva ela é a melhor para transformar as coisas. Agora, eu diria, se a pessoa tem muito a vontade de chutar cavalete, que é legítimo também, que ela chute o cavalete das pessoas certas. Porque também pode ser um movimento que muitas vezes espalha uma ideia de que tem que chutar todos os cavaletes. Eu acho que a opção que a juventude tem que fazer no momento da eleição não é o de se abster da política, mas é o de escolher as melhores alternativas e principalmente dela entrar na política, a coisa da ocupar a política que eu estava falando antes. Ela entrar na política e escolher as melhores pessoas e ser também as melhores pessoas dos próprios jovens. Ah, eu acho que eu fiz certo. Eu rasguei o cavalete do Marquito. Era o Marquito do Ratinho? O Marquito saiu a candidata? Saiu, o Rasgueita. Então eu fiz o trabalho do cabelo aqui dele. O Serginho do BBB se candidatou. O Dinei, que acabou de sair da Fazenda, daquele programa. O Marquito, em 2010, é um exemplo muito claro de uma estratégia de vários partidos de pegar voto para levar outro. Levou gente do PL, que tinha mensaleiro aí no meio, levou gente do PT, inclusive, vários partidos. E você chutou o cavalete já? Eu nunca chutei o cavalete, apesar de ter vontade de chutar alguns, imaginar que fosse a pessoa ao vivo, dá vontade de chutar, mas eu nunca chutei, porque eu acho que quando você acaba tratando de uma outra forma como vandalismo, você acaba perdendo a razão, né? Então é mais fácil a gente utilizar... Perde não, desestressa. É, você desestressa, mas você perde a razão. Não, mas eu concordo com isso também, porque é bizarro, porque de onde vem esse dinheiro, esse investimento para eles fazerem essas campanhas? Se você entrar em qualquer comitê hoje, você vai ver ali uma parafernália de cavalete, de faixa, de bandeira, tudo zoada, tudo detonada por atos nossos, da população, que acha que está reivindicando e não está reivindicando porra nenhuma, tá ligado? Porque, tipo, é porque você estraga o dinheiro praticamente de um jeito ou de outro, vai sair do seu bolso, tá lá, e aí eles ficam lá, entendeu? E aí eles vão sugar mais grana. Quer participar? Você quer ter voz ativa? Meu, olha o Ficha Limpa. Vamos falar do Ficha Limpa. Verdade. Ficha Limpa é uma das únicas leis, na verdade, desde a Constituição, aí, que sei lá de quando foi, né? Vamos ser sinceras, eu não sou totalmente engajada assim. Mas, enfim, só quatro leis, que eu não sei quais são as outras três. Uma edição de 1988. É aí, ó, olha, vou ir ver. Deixa eu confirmar aqui. Ele não chutou a cavaleira. É, tá vendo? Tá vendo? Ele não chutou a cavaleira. Desculpa. Mas, então, só praticamente quatro ou cinco leis foram mesmo feitas pelo povo, por nós, entendeu? E a Ficha Limpa foi uma dessas. Teve um milhão e seiscentos mil assinaturas para poder a lei ser aprovada. Aí você fala, quantas pessoas tem no país? Quantas assinaturas? É muito bizarro isso. Mas é uma coisa muito contraditória, porque ao mesmo tempo que tem um milhão e pouco de assinaturas, o Tiririca tem um milhão de votos, quase. Como vocês explicam isso? Vocês juntos, assim? Vocês acham que rola uma proporção, assim, legal, tá bem dividido ou não? Existe mais alienação do que... Mas é até um... Eu acho que é meio esse excesso de informação desinformada, assim, sabe? Ah, o Tiririca tá em alta e aí aqueles chicletinhos, né? Essas campanhas eleitorais que ficam, vote Tiririca, pior não fica. É isso, é coisa da propaganda, do publicitário. pega e em determinado momento, sei lá, dois, 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 sei lá, um número fácil que na hora de você votar vem muito nítido essas coisas, é que é tudo publicidade inconsciente ali, que você acaba nem percebendo que você absorve. E aí, de repente, vem essa questão da ficha limpa, ah, eu quero reivindicar. E aí, onde é que tá? O problema é nosso mesmo, o problema é eu, é você, é você engajada, é você estudante de jornalismo, somos nós, que a gente tem um monte de coisas, a gente compartilha, ou não pesquisa, e não vê onde que tá o cume da coisa, sabe? Eu acredito nisso. Ah, eu tô revoltada, vou passar a palavra. Posso, de novo, a dica? Juta o cavalete, que você vai se estressar. A melhor coisa. Juta os cavaletes, certo? Começa sim, depois você vai, você cresce, meninos. É estimulante. Mas falem, meninos, sobre a ficha limpa, sobre essa controvérsia. A ficha limpa, eu acho, é um ótimo assunto pra debater, porque acho que foi uma conquista mesmo da mobilização das pessoas. Eu acho que essa coisa que você falou, ah, a ficha limpa e o tiririca, como explicar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que por trás das duas tem o mesmo sentimento, que é um sentimento de indignação com a maneira como a política é feita hoje em dia. Os grandes partidos, os grandes poderosos, os grandes palácios, né? Por exemplo, eu acho que muita gente pode ter votado no tiririca porque fala, pô, eu tô cansado de ver o Maluf aparecendo de novo, o Sarney aparecendo de novo, etc. eu vou votar no palhaço, eu vou dar o meu voto de protesto. Só que depois a pessoa muitas vezes não sabe que elegeu um mensaleiro, elegeu uma pessoa de um outro partido e assim por diante. O caso da ficha limpa, eu acho que é um exemplo melhor de como canalizar a nossa indignação. Se tem uma indignação de fato com a corrupção, com a maneira como a política é feita hoje em dia, melhor maneira é a gente se mobilizar, né? É agir coletivamente, não simplesmente dar um voto de protesto numa candidatura que não é nem uma candidatura muito a ser levada a sério, né? Mas tentar agir coletivamente pra pressionar o poder público, pressionar aqueles que detêm o poder no país, né? E conquistar as coisas. Então, isso que você falou é muito importante. O Ficha Limpa é um dos poucos projetos de lei que foi conquistado pela população através das assinaturas e da mobilização. O Juntos participou desse processo. Que legal. A gente acha isso muito importante, porque a partir de então vira uma ferramenta pra gente tentar escolher melhor o nosso voto, né? Ver se o cara é Ficha Limpa ou não, né? A gente tá chegando aqui no final, tem mais uns 3, 4 minutos aqui no programa. E é fácil, gente, desistirar. Mas é fácil, hein, cara? Mas é fácil entender o site do Ficha Limpa. Não, porque tem site que é super complicado, né? Você não consegue entender. Não consegue pesquisar ali. E tá lá o site. É super fácil. É isso que eu vou perguntar agora. Juntando essa coisa do Facebook e tal, de você muitas vezes compartilhar o que não sabe e tal, vocês que estão engajados ali, como existem alguns boatos e tal dessas eleições, onde as pessoas podem ver quem votou a favor e quem votou contra o Ficha Limpa? Principalmente pra ajudar o cara ali a escolher o seu candidato dessas eleições? Eu, olha, eu não sei te dizer exatamente, mas eu acho que a gente entrando nos próprios sites da Câmara Federal, do Senado, dos espaços legislativos do país, nós temos direito a ter acesso à votação dos parlamentares. Inclusive, isso é uma das coisas que falta muito, né? Todo mundo fala, as pessoas votam para o vereador ou votam para o deputado e dois anos ou um ano depois não lembram em quem votaram, né? A gente tem que acompanhar as pessoas que a gente elegeu, né? É, eu acredito que dá para você visualizar, porque foi aberto ao público, tiveram algumas revistas que divulgaram, até a mídia, TV, divulgou no site do Senado e, se eu não me engano, como essa votação da ficha limpa ela foi para o Supremo, também tem no site do Supremo Tribunal Federal, porque tiveram os votos dos ministros, né? Tiveram até ministros que estão votando aí no mensaleiro que estão condenando mensaleiros que não eram a favor do ficha limpa, né? Então, a gente tem que pesquisar bastante antes de votar, isso é muito importante. E, em relação ao que a Marisa falou, falou a Marisa, lá no Oriente Médio, enfim, as mobilizações, as pessoas irem para a rua, a queda de democracia, essa estagnação, na realidade, a sociedade é estagnada. Por quê? Se você pegar os aspectos da sociedade, até o Pedro que faz, vai ser um sociólogo, né, Pedro? Você, né? Mas vai ser. Todas essas questões sociais, que é a idade, a população, nós estamos aí em quase 200 milhões de habitantes, 190 e poucos milhões de habitantes. E a ficha limpa foi um milhão. Você fala assim, poxa, é uma alienação, ao meu ver, uma alienação da sociedade em relação. Eu não posso fazer nada. Mas se cada um parar, pensar, fazer parte, todos juntos, todos unidos, através das ferramentas, que é Twitter, Facebook, ficha limpa, ficha suja, a queda de nepotismo, a queda de você ter cargos no governo como mercadoria, né? Até hoje, enfim, uma senadora, que era senadora, hoje já é ministra, e enfim, são jogos aí que acontecem que você não vê mudança. Então, o brasileiro, todos nós, sejamos estudantes, sejamos terceira idade, quarta idade, primeira idade, segunda idade, nós temos que nos levantar e mudar a opinião. Poxa, não ficar ali compartilhando, mas falar, o que eu posso fazer? Eu posso votar. Mas além disso, eu posso ir para a rua, porque, na realidade, se você parar aí um bairro inteiro, pega aí 3% só da população que é em São Paulo, a maior população do Brasil está em São Paulo, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é a região sudeste. Fazemos uma manifestação de toda a sociedade e saem 5, 6 milhões de pessoas na rua, não tem como você conter um movimento desse, porque com um milhão de assinaturas já fez uma grande diferença um país que veio da ditadura. A ditadura tem 20 anos, 20 e poucos anos. Então, nós temos, realmente, por exemplo, os nossos políticos antigos que hoje estão no poder, então, a gente tem que pensar assim, se hoje eles estão no poder e há 20, 30 anos eles estavam lutando para ter mudança, nós hoje temos também levantarmos, sairmos para a rua, acessar esses movimentos e reivindicar, mas isso nas ruas. É unir a fome com a vontade de comer. É verdade. Nada de relaxigosa, levantem, nem que seja para juntar cavalete, protesta, pelo amor de Deus. O site do Juntos, para as pessoas poderem acessar, Facebook, Twitter, tudo mais? Juntos.org.br, no Facebook é Juntos por Outro Futuro, e no Twitter eu não lembro, mas... Mas entrando no Facebook, entrando no site, você acha o Twitter com toda facilidade. Blog? Meu blog é jscrito, jj.blogspot.com.br. Gente, infelizmente o nosso programa chegou ao final, eu queria muito agradecer a presença de vocês, falar que está sendo super importante esses programas, porque a campanha está aí, as campanhas, né, eleitorais, todas elas, porque a gente tem que tomar consciência e cada vez mais, se cada um fizer ali a sua parte, sem muita filosofia. Sem muita filosofia. Saudade de você. Então é isso. As nossas redes para a galera. Facebook, é facebook.com.br geração Youtv, twitter.com.br geração Y oficial, YouTube, a mesma coisa, e... Se não, a gente podia chamar o Tiderico, só que ele vem. A gente podia fazer uma mobilização para ver. Me avisa que eu não venho. A gente vai entrevistar, né, tirar todas as dúvidas. Me avisa que eu não apareço, pode fazer só assim, se eu volto aí. Bom, a palavra, minha dica é chute cavalete. Ainda vale a pena. Não. Eu ainda sou, acesse a internet, procure todas as informações, entre no site do Ficha Limpa, se empolgue, vamos lá, vamos criar muito mais leis que a gente possa ter interatividade. garantir essa vida. É isso aí. Juntos.org.br, semana que vem tem mais, se não for o Paulo, se não for o Pedro, se não for o Pedro, não for o Pedro Paulo, que será o professor, Pedro Serrano, e o Giancarlos, serão outros jovens ali, respondam a opinião deles. Isso. É isso aí, até semana que vem. assistindo o pai, queremos que todos façam, homens, mulheres, crianças, brasileiros, ou não, nobres, leveiros, músicos, reconquista, metade monstro, coisas do além, venas brasileiras, venas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, venas da arte, venas da ciência, amantes, venas dos outros planetas, venas dos cinemas, ouvir que você vai dirigir, tá convidado. Faça que que é o pai, vai vir a manhã da silêncio,